E o 10, Kaique. 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 Música 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 Meet it all again I get stuck The world's too loud Things don't look up when you're going down Eu sei que seus alunos estão chegando De algum lugar além do clás Você faz me sentir Como um trânsito de um milhão de milhares Você faz me sentir Como eu estou jogando com as estrelas E nós estamos dançando em um espaço Celestial 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 You make me feel The portable Eyes a million miles away And it's real As the dragon stars When they sing out into space Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí